E aí uma pergunta que eu te faço, não sei exatamente, mas a gente já estudou um pouquinho. No ECAD, dois terços mais ou menos remunera o autor, um terço o fonograma. Como você vai para o digital, já é meio que o inverso. Meio que vai dois terços, não é exatamente, por isso que eu estou falando deles, que é 66, é uma coisa melhor. Vai dois terços o fonograma e só um terço para o autoral. E hoje o digital é uma grande parcela. Então, no caso, diminuiu a receita do caneta no digital e aumentou dos intérpretes, produtores fonográficos, gravadoras e afins. Isso pode ser algo, ele falou, já que estão me pagando, ele vai gravar bem, vai lá na frente, então já vai perder agora aqui. Lá atrás ele falou, não, grava mesmo, vai na frente, eu vou gravar que você, vai para dentro. É isso, vai ser adaptado. Não vai fechar nada. Inverteram, o cara quer pegar o valor na frente. O recorde vai ganhar mais do que eu, né? A grana é pouca no digital, eu não vou conseguir usufruir muito disso. Diminuiu, provavelmente diminuiu o... Rod. O, qual o nome do, chama do outro, uma coisa é o Conexo, o outro é, que é o... Execução Pública, né? Execução Pública, que diminuiu. Tem música que não vai ser trabalhada, ou então ele não vai conseguir ganhar de execução pública. E aí ele vai, ele quer antecipar esse valor. Não, dentro da execução, não, Conexo ou fonograma. Isso, aí o... Ele tem o autoral. Isso, aí quando ele... Mas tem execução pública de rádio aqui. Isso, mas dentro da execução pública tem o Conexo autoral. Então, aí como agora o cara não consegue ter controle sobre... Tipo, às vezes aquela música não vai ser trabalhada, ele pode não... Vira não ganhar nada com ela lá na frente, ele já antecipa isso, já recebe logo antes. E o cara ouviu o Nico Andrade falar uma parada, ele fez, compositor de acima de cima do papai e tal. Nico May. É, Nico May. Ele fez um levantamento, um questionamento há um tempo atrás, que é interessante. Se tu parar pra ver, é plausível a discussão. Porque ele chegou e ele falou, pra tudo aquilo ali existir, o motivo de toda a gravação existir, é o compositor. Ele criou aquela música. O motivo de estar o cara da percussão, o arranjador, o produtor musical, o back vocal. A gente começou falando disso e voltando. O que iniciou tudo aquilo foi o autor. Estou aqui com a conta da música, cara. Então parou pra ver que todos ganham, todos ganham naquele dia. E menos o autor. Porque ninguém pisa naquele estúdio sem receber o cachê. E aí o autor, que foi o motivo de reunir toda aquela galera, por muitas vezes ele não ganhava. Aí agora, ele também recebe na fonte, ou seja, pra acontecer aquela gravação. Faz sentido. Parando pra ver, por que esse cara não receberia? A hora do estúdio tá rodando, tá recebendo todo mundo só. Ó gente, eu criei essa música, vocês todos vão gravar, mas eu não posso levar nada. Aí a galera... Eu pedi o argumento, porque depois também o músico vai ganhar. Se ganhar centavo, você vai ganhar uma bela grana. Então tu não tá ganhando agora pra ganhar depois. Mas por muitas vezes não ganha. Porque... Aí ela não foi música de trabalho. E aí também não teve uma boa execução, sabe? É uma loteria muito grande. Aí a galera prefere antecipar isso, sabe? É justo. Assim, eu acho que dentro do... Porque tudo... Ninguém sabe o que vai vir a acontecer com ela. Quando não é abusivo, é justo. Foi esse o meu ponto. Foi a galera que... Foi esse o meu ponto. Naquele corte que deu um mauê. A galera achou que eu tava falando que não é pra cobrar. Falei que tem gente perdendo a mão. Perderam a mão isso, inviabilizando projetos. Só isso. Vejo agora uma, porra, que não vou citar, mas com um artista que eu trabalho, um outro compositor. Eu até te abri, queridão, que, porra, depois de gravado, meteu-lhe uma mole da gravadora. Gravadora, porra, eu aqui na rádio, meu irmão. Deixa eu gravar um respeito à minha história. Deixa eu gravar nada que eu vou botar um real. onde vem o papelzinho. Você tem o papelzinho assinado? Então vai gravar. A dia pra semana que vem, por favor. Não dá. Sou maluco? Gastar 30 mil pra ficar na loteria? E outra coisa, né? Uma coisa é tipo assim, vir pra desenrolar antes, né? Depois que o cara sabe que tu gastou 30, ele vai pagar. Sabe que você vai pagar. Ele vai pagar. Acontece comigo agora, com a música da Marília Mendonça. Eu não consegui uma liberação. Eu botei até sanfona do sanfoneiro, que gravou com o álbum original da Marília. A faixa tá com a coisa malena do mundo. E não vai pra dançar isso. Ah, mas aí a gente toca aqui, pô. Que aí fica exclusivo. Pode ser. Libera pra gente exclusivo. Pode ser. Deixa sem... Dá lá pro robôzinho. É, mas por que eu tava falando? Me perdi. Ajuda aí, Anzinha. Deixar. Aí. Sem esclipar. É, de não deixar gravar nada. Aí a gravadora gravou, não saiu da chica, eu tô trabalhando, agora foi subindo, eu não tinha liberação. Falei, caralho, dentro da gravadora. Hoje em dia, é? Tipo, a gente começou a trabalhar, por exemplo, o Fonograma aqui, desde a pandemia tem 3 anos. Tipo, irmão, vocês só fazem isso. Já criaram o processo? Imagina o que eu não sei, meu irmão. Caralho, é mesmo o Big Mac que vem errado no McDonald's, meu amigo. Ah não, entregou o cheddar. Caralho, meu irmão. Tem que entregar o Big Mac só. É assim, tá ligado? Não tô pedindo o Mac picante, X de grill, mano. O Big Mac tem que entregar aqui. Uma linha de produção, exatamente. Porra, aí deu essa confusão. Não é por acaso, essa pessoa lá muito boa que ajudou com o Toná, mas não deu pra subir, porque também meteram um valor lá em cima. E aí ficou... Então, são casos como esse que foi o que eu tinha falado, que a galera... Aí vira uma extorsão. Uma extorsão. Eu não acho... Isso não é saudável pro mercado, mas... É maneiro não. Mas também hoje a gente já trava, né? Eu, assim, eu só não acho tão ruim que eu sou a favor de... O caminho é mais difícil, é mais árduo, mas voltar até inédito. Então, pensando no médio e longo prazo do mercado, eu não acho tão ruim, porque pelo menos vai travar e faz o cara pensar duas vezes, além de todo mundo sair gravando as mesmas coisas. Ah, não, vamos pelo caminho mais fado. Eu vou pelo caminho mais fado, eu vou pelo caminho mais fado. É o tal do tempo, né? O mundo moderno, o mundo mudou e o tempo não permite mais, né? Foda. O tempo não tá deixando isso acontecer. Maturar a música e tal, não tá rolando. Eu lanço muita música pra trás da outra, hein? Porra, é maluco. Você não acha que esse é o problema? Então, é... Eu sou a pavor de voltar a maturar as músicas, né? Eu sempre fui a favor disso. Sempre, eu defendo isso, porque não tem conho colocar na cabeça dela. Não tem como, Brana. Entendeu? Não tem como. Vai ser o balão japonês toda hora. Você vai, eu gosto um pouquinho. Tá, aí vai. Gostou um pouquinho, gostou um pouquinho. Gostou um pouquinho, gostou um pouquinho. A gente tá falando aí, refém, piloto de tesouro. Um segmento que tá na alta. Olha que paradoxo. O segmento tá na alta e cadê o street no segmento? Não sei cadê essa alta, porque o barmiro tá vazio, não tem hit. Por isso que eu falo. Não sei que grande alta é essa. Eu acho que ela tá melhor do que tava. Beleza. Pô, eu tinha metido uma prima que tinha 250 quilos, ela tá com 150. Ela tá magra? Não, ela emagreceu. Daí, eu ia ficar magra são outros 500. Pô, então assim... Ah, melhorou? Melhorou. Tá no momento melhor que tava? Tava. Tá no melhor momento? Pô, não tem um hit. Não tem ninguém botando ali, pô, já tem uns cachê, mas, cara, a gente aqui tem a linha de evento na rádio. Pô, não, tu quebra a cabeça. Tu junto com o negócio e não vende. E não vende. E você chama produtor aqui. Pô, não. 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 Pô, tá maluco? Antigamente sentava aqui, não, pô, dois, três, quatro eventos, vai dar pra estar lá, vai dar pra estar aqui, faz um negócio, faz um domingo. Pô, o negócio hoje em dia não sai. Não tem que contar a história, porra, no cacete, da experiência, da NASA. Caralho, que o céu vai ser de Marte. E aí, quem sabe, se der a sorte, cair no hype, aquele final de semana, o negócio vai. tem uma galera indo, selecionando a saída de casa. É, eu acho que é muito isso que a gente tá falando. Eu acho que são muito grandes festivais, eu acho que a economia... Eu nunca desprezei isso e ninguém nunca fala, cara. Pra mim, o poder aquisitivo da galera, o cara tem que escolher, vai no mercado, vê como é que tá, pra tu fazer, o carrinho não enche a mesma coisa que você enche. Cara, eu fiquei um ano lá fora, tá absurdo. Então, você não enche o mesmo carrinho que você enchia antigamente. O cara escolhe onde ele vai e se programa. Eu vou... Ah, vai voltar um tardezinha. Ele sai, mas ele vai em janeiro, eu vou no tardezinha. Ah, 300 reais? Tranquilo, o cara vai lá e compra. Entendeu? Fora isso, ele vai tomar uma ozinha ali na rua e tal. Vai ver um jogo... Eu acho que é isso. Vê um jogo do Flamengo numa quarta-feira, com um barzinho ali, curte um negócio. Cara, tá assim, eu fiquei um ano fora. Meu filho nasceu, eu fiquei lá um ano em Portugal e eu voltei, assim, muito assustado. O cara subiu muito. A gasolina, né? Tipo, coisa... Não, uma coisa básica, não vem de comer, assim, entendeu? Porra, eu amo açaí. Café, eu amo açaí. Cara, fui pedir ontem dois açaís, eu e meu filho, não sei o que, porra, com granola, não sei o que, porra, 150 reais. Dois açaís. Estamos falando de açaí, porra. Do bibi. Irmão, domingo, pedi bópsis lá em casa. Eu, minha esposa, meu filho e a Zéza tava lá com a gente. Pedimos quatro xibus, pedimos um milkshakezinho, que é um pouquinho marcado, pode um milkshakezinho. Não pedimos batata, pedimos um negócio que era dois, pedimos um frango litro, uma batata, foi nem promoção, tudo. Foi um 300 e tal, 340 reais, num bobs. Não é que eu fui no hambúrguer gourmet do Vila de Móuco. Meu irmão, foram quatro sanduíches, três milkshakes, uma coca, um frango litro, uma batata, não foi nem combo de tudo, que é só batata pra caralho. Aí eu comecei a pedir, não pedi o como, que tinha lá. Pera, 340 reais, mano. Falei, como que dá giro? Isso é um fast food. Tem que a pessoa estar em comendo ali e tal. Não é, porra, a restaurante do Vila de Móuco, foram 12 clientes ali na mesa, a conta fechou. Não tô falando nada, tô falando do dia-a-dia do Carioca. Pô, do Bibi, sair da praia, tomar um açaí, comer um bobs. Cara, que é um absurdo, é muito caro. O mercado sim, você vai no mercado, eu vou no mercado, cara. Eu, eu vou no mercado, eu sei qual é. É assustador. Cara, eu brinco que lá fora eu me mudei com euro a 5,30, o euro agora tá a 6, cara. Pô, com alegria total. Mas assim, mesmo assim, não é tão caro igual aqui. Mesmo com euro a 6, não é tão caro igual aqui. Irmão, se eu baixar pra 4, esquece, pô, tá maluco? Vou virar a porra shake lá.